Olá, tudo bem com você? Estamos aqui iniciando mais um Despertar Quântico e só para explicar para você o que é o Despertar Quântico, é um programa que eu tenho diário onde eu comento insights, frases de empoderamento, frases inspiradoras, motivadoras e ele surgiu com o objetivo de trazer para as pessoas um recurso onde diariamente você possa estar estruturando uma nova matriz dentro de você a partir de uma nova conversa interna, de um novo diálogo interno a partir de uma nova motivação, de forma que você possa se conectar treinar o seu corpo emocionalmente a se manter num novo padrão num padrão elevado que você possa se conectar ao seu propósito de vida você possa se conectar à sua capacidade, seu potencial de autocura enfim, você possa fazer com que sua vida faça sentido de forma inspirada onde você possa aprender a transformar problemas em oportunidades nós estamos inaugurando também o Despertar Quântico Prêmio que agora além de comentário da frase, as pessoas que quiserem se aprofundar mais nós vamos ter um grupo fechado no Facebook e eu vou ter uma aula por semana ao vivo com as pessoas que participam onde eu tirarei dúvidas, onde eu escolherei um tema específico para a gente conversar e aprofundar onde a gente vai fazer uma prática de oração quântica, de meditação quântica para que as pessoas possam exatamente ir acessando não só o conhecimento teórico, mas prático e possa colocar isso na sua vida diária vamos então para a reflexão de hoje, tá bom? a reflexão de hoje é a seguinte e quando a vida te surpreender, evite perguntar por que isso está acontecendo comigo? a felicidade pode estar batendo a sua porta e você pode estar fugindo dela como um raio apenas abra a porta e deixe a felicidade entrar então, a perspectiva quântica que nós trabalhamos é de que nós vivemos num universo inteligente os físicos estão cada vez trazendo essa percepção de que o universo se parece mais com a grande mente do que com a grande máquina ou seja, o universo está associado a um campo magnífico de energia e nesse campo de energia, o chamado campo quântico o campo do ponto zero estão ali as possibilidades que estão adormecidas no nível espiritual no nível imaterial e nós, seres humanos estamos nesse processo de aprendizado de se conectar a essas possibilidades e manifestá-las no nosso dia a dia então, o propósito do universo é que nós estejamos sempre evoluindo e contribuindo com a sua evolução então, o universo não tem uma trama negativa não tem nenhum Deus punitivo como é muito comum, às vezes, as pessoas trazerem essa ideia de algo que recompense e que pune na verdade, é um universo que é uma sala de aula onde nós estamos tendo a oportunidade de evoluir de crescer a partir das experiências que a gente acessa é como se a gente acessasse a experiência como se eu estivesse plantando uma semente no nosso quintal e aí, aquilo que você planta tem que colher então, quando você colhe e vive o fruto da experiência você tende a evoluir quando você aprende com a experiência você aprende com o desafio então, muitas vezes, o que acontece é que o universo está proporcionando esses desafios, essas experiências que nós mesmos estamos atraindo para que a gente possa evoluir e a gente não reconhece a gente não reconhece e fica naquela naquela, que eu digo aquele ene-en, aquela reclamação aquele estado de vitimização, de queixo e, de repente, nós perdemos as oportunidades então, uma coisa que eu sempre procurei fazer desde jovem foi procurar aprender com as pessoas que estão fazendo a diferença no mundo aquelas pessoas que são obstinadas, que são determinadas que não baixam a cabeça diante de um desafio diante de um insucesso e o exemplo que eu costumo corriqueiramente mais citar é o do Thomas Edison Thomas Edison é o inventor da lâmpada elétrica então, ele cometeu 9.999 erros para chegar, porque ele precisava criar um vácuo perfeito que nunca tinha sido feito antes na história da humanidade então, ele teve uma obstinação muito grande então, isso mostra essa necessidade da gente não desistir a gente não ficar naquela por que isso está acontecendo comigo? ao invés de você ficar se queixando e reclamando e perguntando por que está acontecendo comigo por que você, de repente, não pergunta qual é a oportunidade que esse desafio, que essa experiência que essa doença, que esse acidente, que essa perda está me proporcionando tem algo de bom por trás disso nesse momento que você configura o seu cérebro para reagir de uma maneira otimista e proativa você passa a ser protagonista da sua vida e aí você entra nessa perspectiva de colocar luz nas sombras nas dificuldades, nos obstáculos que é exatamente essa lógica do despertar é exatamente quando nós entramos numa cultura de otimismo numa cultura de proatividade numa cultura de olhar para a oportunidade ao invés de focar no problema nós começamos a desvendar novas possibilidades ou seja, nós começamos a configurar novos circuitos no nosso cérebro que possibilita exatamente a gente acessar outras possibilidades e aí essas novas possibilidades nós vamos ter a oportunidade de vivenciar a experiência e aí, vivenciando a experiência a gente percebe se a experiência está sendo boa se está sendo média se está sendo fraca e a gente vai podendo estar aprimorando então, a frase diz a felicidade pode estar batendo a sua porta e você pode estar fugindo dela como um raio porque às vezes a felicidade ela vem em forma de desafio na verdade, a felicidade não é aquela lógica de que na vida vai ficar acontecendo só coisas boas não é a gente interpretar as coisas aparentemente ruins como oportunidades como coisas boas também porque o universo é nosso amigo o universo está exatamente nos empurrando para evoluir quando a gente resiste às vezes o empurrão precisa ser mais forte precisa ser mascarado por um desafio maior então, quando a gente muda essa compreensão nós mudamos a nossa química corporal nós mudamos a nossa antena eletromagnética nossos circuitos internos que emitem uma onda eletromagnética e a gente passa a atrair novas possibilidades então, apenas abra a porta e deixe a felicidade entrar esse é o recado de hoje do nosso despertar se você quiser ter uma experiência de como é o despertar em algum lugar aí desse vídeo na descrição você vai encontrar um link para que você possa acessar e quem sabe você possa estar conosco participando desse programa onde diariamente eu estou fazendo reflexões se você tiver alguma sugestão de tema nos envie também porque a ideia é que cada dia a gente traga um tema novo que sirva de inspiração para você levar a sua vida para um próximo nível até o próximo despertar um grande abraço e até lá e aí a próxima